Uma frase que eu ouço muito, gente, e não está na Bíblia, é a frase Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Realmente, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Mas isso não tem na Bíblia. Não tem. Não existe essa frase na Bíblia. A frase que existe na Bíblia, que é mais ou menos parecida, mas não tem nada de parecido, mas que poderia se encaixar é Para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ó, uma história que eu ouvi há muito tempo, e eu gosto muito dessa história, fala de um pastor que um dia foi visitar uma família, E essa família morava num, tipo um sítio, perto de uma cidade pequena. E essa família não tinha outra renda a não ser uma vaquinha, que eles todo dia tiravam leite da vaquinha e vendiam na cidade o leite, E essa era a única renda. Então, assim, não existia outra renda, e essa era a única renda que a família tinha. Só tô tentando pôr o celular aqui um pouco mais alto. Então, essa era a única renda, né, pessoal, da família. Não tinha outra renda. E o pastor ficou assim, pensativo. Nossa, como que eles podem... E o pastor ficou pensativo. Como que eles poderiam depender tanto de uma única renda? E se essa vaquinha não existisse? Como é que eles iam sobreviver? Então, o pastor tava com um ajudante dele, que sempre o acompanhava pra todo lugar que ia. O pastor almoçou nessa casa, ficou o dia inteiro, jantou e foi dormir. Dormiu, quando foi de manhã, acordou. Era hora de ir embora, deu tchau pra família e partiu. Só que, no caminho, ele falou para o ajudante dele. Volte lá e mate a vaquinha. Aí, o ajudante falou, como posso, como pode o senhor dizer isso? Não posso fazer isso? O único meio de renda deles é a vaquinha. Eu não posso matar a vaquinha. Mas o pastor olhou para o ajudante e falou, eu sei o que eu tô falando. Volte lá e mata a vaquinha. Então, o ajudante, mesmo sem entender, mas querendo obedecer o pastor, foi lá e matou a vaquinha. E ele ficou pensativo com o que ele fez, né? Porque era o único meio de renda daquela família que tinha acolhido eles, que eles tinham ficado lá o dia inteiro, dormiu lá naquela casa. Então, eles ficaram pensativos. Como que eu pude fazer uma coisa dessa? Matei o único meio de renda que eles tinham. E ele ficou com dor na consciência durante anos. E essa dor na consciência foi acompanhando ele durante anos. Mas, assim, ele foi ser pastor de outra igreja. Ele foi para outra cidade. Ele já estava com a vida bem estabelecida. E ele ficou rico. O ajudante do pastor ficou rico. E ele... Só que ele sempre teve essa dor na consciência. O que que eu fiz? Eu vou voltar lá e vou pedir perdão àquela família. Vou levar um pouco de dinheiro para que eu possa, assim, de alguma forma, restituir todo o mal que eu causei àquela família. Aí ele voltou. Só que quando ele voltou, gente, estava tudo mudado. Tinha... No lugar daquela casinha simples que ele tinha passado a noite, tinha construído uma mansão. E... Não tinha mais nenhum dos filhos daquele... 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 Senhor que hospedou eles na casa. Não tinha mais nenhum filho. Todos tinham mudado de cidade. Um era médico. A filha era dentista. Estava tudo mudado. Ficou só o casal, que já estava bem velhinho, bem idoso. E uma neta. A neta mais... Nova. Tinha ficado com eles. Aí ele chegou, entrou, achou que não era mais a mesma família. Foi conversar com o senhor e com a senhora. Aí falou, sabe... O que aconteceu é... Aqui a casa está diferente. Não é mais aquela casa de antes. Aí o senhor falou, né... Sabe aquele dia que você e o pastor dormiram aqui em casa? Então, quando nós acordamos no outro dia, que vocês foram embora, nós percebemos que a vaquinha tinha morrido. Como a vaquinha tinha morrido, era o nosso único meio de renda, nós tivemos que começar a plantar na terra. Começamos a cavar, começamos a plantar, plantamos e fizemos grandes roças, vendemos pra fora, exportamos. E o dinheiro foi entrando, foi aumentando, e foi cada vez mais... O pessoal foi procurando nós pra comprar nossos mantimentos e foi tudo desenvolvendo de uma forma que a gente nem imaginou que poderia desenvolver. E aí nós tivemos muito mais dinheiro e nós formamos o filho mais velho médico, filha dentista e por aí foi. Tudo porque morreu a vaquinha e nós começamos a lavrar. Nós começamos a plantar na terra. Então, pessoal, o que eu aprendi com essa lição, que hoje, na verdade, aprendi agora, né? Deveria ter aprendido no dia que eu ouvi a história. É que, às vezes, você fica muito fixo numa coisa e só quer aquela coisa. Você não tenta outra coisa. Você só quer aquela coisa. É mais questão de ego. Você quer aquela coisa. porque você quer provar pra alguém que você consegue só com aquilo se manter. Mas não, gente. Deus nos deu muitas oportunidades. Deus nos deu, assim, várias oportunidades de tentarmos qualquer outra coisa. Você é capaz de outras coisas. O mundo tem muitas possibilidades de você vencer de outras formas. Mate a vaquinha. Não queira apenas aquilo. existe várias formas de você crescer. Você só precisa ir atrás. Você só precisa se especializar em alguma coisa. Você só precisa ir atrás do que você realmente quer. Na verdade, isso nos mostra questão, assim, de várias coisas que eu achei que somente aquilo iria me fazer feliz e somente com aquilo eu teria renda. Gente, eu aprendi tanta coisa, tanta coisa. E principalmente a não depender só de uma coisa, principalmente a não confiar só numa coisa. eu tô falando tanto em coisa como em pessoas. Não tenha sua confiança só naquela coisa. Um dia aquela coisa pode não existir mais. Antigamente, as pessoas usavam máquina de datilografia. As pessoas, pra conseguir um bom emprego, você tinha que saber datilografar. Hoje em dia, gente, pra que serve a datilografia? Não serve mais pra nada. Antigamente, os telefones eram fixos. Ninguém saía com o telefone celular na mão. Hoje em dia, pra que serve um telefone fixo? Só pra ligar e receber chamada. Na verdade, é só pra receber chamada, né, gente? Quem é que liga de um telefone fixo? Existe um telefone fixo onde eu trabalho ainda. Em alguns lugares ainda existe telefone fixo, mas daqui uns dias eu acho que nem o telefone fixo vai deixar de existir. Então, assim, não confie só numa coisa, nem somente só em uma pessoa. Não deixe sua confiança só naquela coisa e também não só naquela pessoa. Gente, queira viver o mundo, queira ter uma outra realidade de vida. Gente, eu amo se casar. eu me lembro de uma coisa que aconteceu que eu confiava muito em uma pessoa e essa pessoa me decepcionou assim, de um jeito que eu fiquei pensando, não, a gente não deve confiar e eu só confiava naquela pessoa. Então, assim, e nenhuma coisa também, gente. Eu tinha tanta confiança em uma única renda que eu tinha antes, que eu tinha tanta confiança que aquela renda nunca iria acabar e um dia acabou. E eu pensava, não, não vai acabar e acabou. A minha sorte, hoje em dia eu via, hoje em dia eu vejo que era os cuidados de Deus, não era sorte. A minha sorte é que os cuidados de Deus na minha vida sempre foi tão bom é que antes daquela renda acabar eu tinha conseguido outra renda. Melhor e maior do que aquela, né, logicamente, graças a Deus. Então, assim, mate a vaquinha, procure outras possibilidades, não confie apenas em uma possibilidade, tenha duas, três, quatro, procure várias possibilidades de vida, de renda, não confie apenas em uma possibilidade, porque Deus é tão grande que ele te dá a chance de você ter várias possibilidades, gente, Deus é tão maravilhoso que ele coloca todos os dias na sua frente várias possibilidades. Você só tem que procurar, também não vai cruzar os braços e ficar esperando, ai, vai dar certo. Gente, chega e cansa de pessoas assim, cansa, tipo, que cruza os braços e acha... Olha que eu sou uma pessoa calma, eu tenho muita paciência com tudo, quer dizer, tento ter com tudo, né, tem coisas que não dá pra ter, mas assim, o que eu quero dizer, gente, é que por mais que você seja uma pessoa calma, procura outras possibilidades, tenha mais do que uma renda, procure ter mais do que uma renda, procure ter mais do que uma possibilidade, procure assim, mate a vaquinha, não tenha só aquele, aquela possibilidade, mesmo porque se você não matar a vaquinha um dia, pode ser que a vaquinha amanheça morta, de qualquer jeito, ela morreu, então não tenha só aquilo como renda, não confie só nenhuma coisa, eu tenho uma amiga que eu não vou falar o nome dela aqui pra não expor a pessoa que o marido dela sempre ganhou muito bem e ela nunca trabalhou fora, ela nunca trabalhou fora, ela só confiava na renda do marido, aconteceu uma coisa e o marido dela, infelizmente, faleceu. E aí? Só tinha aquela renda, não tinha outra renda. Como ele não era, como ela não era a primeira esposa dele, ele deixou a pensão, logicamente, mas aí ele tinha um filho com outra mulher e a pensão teve que ser dividida. Hoje em dia ela trabalha, né, claro, mas assim, se ela dependesse só daquela renda, como seria. Então, tenha várias possibilidades, gente, não confie só numa coisa, não confie só numa pessoa, tenha várias possibilidades. E é isso, gente, é, procure sempre ter outras possibilidades. Até o próximo vídeo, beijos e tchau. tchau.